EXTREME CONDITION REMAKER Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje galera vamos continuar com a nossa série do Resident Evil 4 no mod Extreme Condition Esta é a parte 8, então adiante, vamos prosseguir, é isso que temos agora Então vamos lá, deixa eu recarregar o save aqui, 1 barra 3, é isso aí Estou treinando aqui para ver o que vai acontecer futuramente, então Vai, bom, pelo que eu me lembro bem, deixei um agarrador para trás Deixei o agarrador para trás, né? Fazer o que? Enfim, mercador O que nós vamos fazer? Nós vamos vender a nossa pistola Comprar a Punisher, que é a arma dos medalhões E vamos vendê-la E vamos ficar apenas com a Red 9, é isso aí galera Apenas com a Red 9, vamos ficar com esses itens aqui, vai que você acha alguma coisa, né? Bom, tunar aqui, tem a shotgun Mas é isso aí, não vamos tunar nada ainda, vamos guardar dinheiro, vamos precisar Bom, nossa maleta está bem cheia E este é o objetivo, então Adiante Então vamos prosseguir, então Deixei o agarrador um pouco atrás Aqui vai ter 15 de shotgun Pegar os itens aí Bem devagar 50 de pistola E equipar uma granada E agora corre Sobe Agarrador subiu, então deixa ele subir Então, adiante Estou de headset Estou de headset aqui Comprei um headset novo Então vamos ver no que vai dar Esses cachorros aí Não atiram antes Resolvem fazer isso agora E já tem O Zika virus aqui do lado Então Fica de olho, lado direito Fica de olho, tá? Bacoácido Tiro na cara Trouxa Errou, já era Olho vermelho Errou, meu chapa Cerrou o ácido 100 MP 10 rifle Bom, acho que agora encheu a maleta Negócio é o seguinte, galera Vamos ter a pedra aqui, então Vamos ter que ser ligeiro, cara Então vai Pedra Yes Não foi de barbada Enfim Vamos prosseguir aqui Pegar Munição de Magnum Oh, louco Vai ser muito útil Munição de Magnum Enfim Vamos pegar ela aqui E já equipar o rifle Vamos descartar Essa munição de TMP Não vai ser tão útil Pra mim Então tá, cara Aqui vai estar Infestado de mosquito Esse Zika virus aí Granada explosiva Vamos trocar Tirar uma flecha Porque a explosiva Vai abrir Muito caminho Vai por mim Então vamos lá Enfrentar esse mosquito aqui Cara, vamos lá Tem que enfrentar Deixa eu pegar Vai E ele não cai Ele não morre com um tiro Luiz adicionou Adicionou uma resistência Aqui neles, né É Era pra eles ter caído Eles tão fortes, velho Agora tu desceu Agora eu vou te meter Rifle Agora eu sou o fim É isso aí Deixou uma granada explosiva Oh, coisa maravilhosa Não vou poder pegar E olha a música, velho Nossa, é cada item aqui É munição de shotgun É granada explosiva Mais uma Eu não tenho espaço, cara Eu não tenho espaço Não sou TMP Eu não vou pegar, não Cara Cara Duas granadas explosivas Mais uma Porra, Luiz O que que tu tá querendo fazer, Luiz Fica de olho aqui, cara Tá entupido de mosquito, velho Como eu te disse Como eu te disse Tá entupido de mosquito E não dá pra ficar riscando, né Não dá pra ficar riscando Senão esses bichos vão me matar Então já vamos usar o spray Vamos usar o spray aqui Deixa eu pegar essa granada Enfim Cadê você, mosquito Cadê você, mosquito Ah, que você tá paradinho, né Ah, que você tá paradinho, né Vamos fazer deitar, velho Agora tu vem Toca essa merda desse ácido não Engola o choro, rapaz Engola o choro Um abraço Engola o choro aí, você Não quero saber desse teu ácido aí Olho verde Pois bem O que que vai ter nesse ninho Vamos descobrir agora Munição de magno Cara, munição de magno É mais importante que tudo, cara Inclusive munição de pistola Então deixa eu pegar a shot Daqui e afastar esse mosquito Agora levanta Vem pro pau Vem pro pau Vem pro pau Eu errei o tiro Aê Misery Bordia, velho Obrigado Olho verde aqui Cara, aqui vai ser só mosquito, velho Então Peguei aqui a munição de magno Aqui temos rifle Vai ser útil pra repor E vamos aqui por cima Né, cara Vai ter mais um Concentrar Concentrar Desvi, ó Agora chamou outro Ah, muriu Tá pedindo pra tomar, né, muriu Errou dois tiros aí Ih, são três Saca Vamos explodir essas biribas Vamos explodir essas biribas aí Morre Na cara E você vai morrer também Sobe que fica mais fácil Acredite Fica mais fácil se você subir Munição de rifle Munição de rifle Muito bom Matar os mosquitos Aqui, né, cara Vamos ver o que que temos aqui Só de pistola Aqui eu tenho o que? Granada Incidiária Até vai, né, cara A gente gastou É, os cachorros Não estou facilitando Mas Eles não vão parar nunca Enfim Mais dois aqui Foge Eu vou enfrentar Tu vai ter que entrar aqui, velho Tu vai ter que entrar aqui Tá vindo Ah, dá pra chutar? Então vai Então vai Porra Praga dos infernos Rapaz Tá achando que vai me surpreender Nessa porra Aqui não, rapaz Lá tem o último Que tal, hein? Hã? Hein? Acho que era Acho que era Vou começar a usar Mais a TMP, velho Tirar um pouco Dessa munição Bom, matamos todos E vamos prosseguir A porta agora Cachorro Levanta a câmera Levanta a câmera Volta Desvia Vira a câmera e toca Se queima Mas mata tudo Se queima Mas mata Essa que é a ideia Pega o rifle Tem mais um vindo aí Vai Mata 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 Mata, caralho Esse cachorro Irresistente Aí No último tiro É claro Vira a câmera Podia ter recarregado Depois Mas enfim Vamos tomar conta Desses ganados Agora Oh Headshot Headshot aí Bem mortinho Não é possível Não é possível Que eu tomei esse hit Velho Agora você vai tomar Headshot E o sangue E o sangue já sumiu Facada na cara Aqui o sangue Acho que Não sei o que o Luiz Aqui fez com o mod Mas o sangue some nessa parte Deve ser algum bug Vai se saber Enfim Aqui no canto Onde tinha erva vermelha Mas tem um spray Tava precisando Desse spray E eu E eu rateei Em não ter comprado Spray Né cara Pois é Pois é Então Então Agora o bicho pega Deixa eu matar você Vai Você é forte Aguentou tiro de rifle E né Parça Tchau A direita Ninguém Entra Deixou dinheiro Tiro na cara Chute E as facadas E realmente O rifle enfraquece Bastante O ganado Enfim Esse ninho aqui Vamos ver o que que tem Tinha um tesouro Agora tem munição de bagno Melhor que tesouro Munição de bagno Vai vim E vamos precisar Usar bastante Aqui vai ter Uma mistura de ervas Veio bem a calhar Entretanto Não pretendo usar E sim Essa erva verde Aqui tem munição De pistola Vou pegar Vou pegar oito aqui só E já estar recarregando E já estar recarregando Trocando aqui o peito Então temos mais Um ganado Dois ganados Esse aqui eu vou matar Já instantâneo E tem cachorro Que merda Onde que não tem cachorro Nessa aqui Sai dai Bicho do inferno Vou tocar uma granada Azar Boa filho Boa Pardal Errou Eu mereço Eu mereço Eu mereço a burrice Vai Eu mereço Filha da puta Desse cachorro Eu errei o tiro ali Tchau Alinha 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 Ae Cacete Deu pra chutar Ae Porra É nóis Caralho Dinheiros E vamos deixar o rifle assim Não Não vai dar Não vai dar Esqueci que o mercador Não vai aparecer Tão cedo Então Vamos precisar aqui Da arma cheia Pois bem Vou curar esse Barril aí Pegar essa munição Deixou Usar essa erva aqui A gente Ratiou Pois é Enfim galera Vocês estão vendo Que o Luiz Tirou o barco Tirou o barco O que a gente vai ter que fazer A gente tem que salvar o jogo Vamos ver aqui Essa parte eu já joguei Salva o jogo Reinicia Dá um retry Dá um retry Do checkpoint E o barco vai voltar Junto com ele Dois garradores Que cocô nas calças Dois garradores Então vai Então vai Então vai Se quiser matar Daqui Pode Mas eu não recomendo Tem como acertar Mas Não vamos acertar E vamos enfrentar O Deulago Agora Galera O Deulago Que é o bicho aqui O Luiz não mexeu nele Então ele está fácil Ele está normal Pelo menos isso Então vamos lá Doze ar pois Se bem me engano Um Desvia Dois Vai para o lado aqui Música sinistra Se não me engano São doze Vamos lá Dois já foram Desvia aqui Vai para a pedra Desvia Uh Foi por pouco Vamos lá Desvia de novo Para a esquerda Agora vai Desvia de novo Opa Acho que agora Ele fugiu Temos três arpões Então vamos ver Onde ele vai aparecer A direita Quatro Cinco Seis Ele já Carregou Temos seis Sete Acertei o lado Se eu for para a direita Eu ia tomar Oito Nove Nove Dez Desvia Mais duas Mais duas Só onze Só onze Deixa eu apertar o botão Aqui Apertou o botão Estamos livres Até que foram onze arpões Não custou Fim do capítulo Fim do capítulo O barra três 85% de mira Matamos 85 inimigos Junto Somamos 210 Morremos uma vez Total duas E vamos salvar Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou parar por aqui Um grande abraço a todos E até a próxima parte Que o bicho vai pegar Então Fui Quevais Aqu� Para o contato Que careers É É É É Estre É É É É É É A CIDADE NO BRASIL